Como conquistar uma pessoa de leão? Tudo bem? Eu vou ser direto e reto, vou direto ao assunto 10 dicas simples e fáceis, certeiras para você chegar no coração da pessoa de leão. Eu sou o Maicon Signos Love no YouTube e no Facebook. Dicas fáceis, simples e rápidas para você chegar no coração da pessoa de leão. Ok? Vamos às dicas? Vou falar algumas características para você se está melhor no dia a dia, não basta conquistar, tem que manter o relacionamento. Estou errado, estou certíssimo quanto a isso. Outra dica, a que vai valer para o vídeo inteiro, leão é rei e rei gosta de ser bajulado. Só essa dica porque você já podia parar o vídeo e dormir, porque se você... Eu vou te dar 10 dicas, mas a que vale mesmo é bajular leão. Ser fiel e bajular. Leão gosta de fidelidade e de bajulação. Ok? Vamos ao vídeo aqui. Eu vou ler e comentar as dicas para você conquistar alguém de leão, ok? Eu sou o Maicon Signos Love no YouTube e no Facebook. Vamos lá? O signo de leão. O signo de leão odeia mil termos. Para ele é tudo ou nada. Errei. Ou ele se joga na relação de cabeça ou não vai querer nada a sério. Não adianta tentar enrolar ou controlar a pessoa do signo de leão. Ela é decidida e vai comandar as rédeas da relação. São extremamente apaixonados e extrovertidos. Se abrem, falam com todo mundo e possuem uma alegria contagiante. São doutoras, mas quando se apaixonam, se dedicam ao extremo pela pessoa amada, durona, mas apaixonada. Essa é a leonina, o leonino. Ok? Vamos das 10 dicas. Tutorial completo para conquistar o coração da pessoa de leão. Ok? Vamos que vamos. Dica 1. Faça com que o leonino se sinta desejado, especial e valorizado. Dica 2. Faça o leonino assim. Você, o leonino, para você chegar lá tem que ser criativo. Apele para a natureza romântica do leonino. 3. Sorria com ele. Preste atenção e ouça suas histórias. 4. Aprecie com moderação e paparique sempre que puder. 5. Sempre animado. Eles detestam pessoas tediosas e monótonas. 6. Convide para um jantar romântico para que possam conversar. 7. Leonino adora a diversão. Planejo um encontro animado para vocês dois. 8. Aproveite para conversar sobre todos os assuntos. Eles amam dialogar. 9. Convide para ir no cinema, especialmente assistindo uma comédia. 10. A elegância deixa eles encantados. Por isso, busque caprichar no visual. E a dica de ouro para conquistar o leonino, leonino. É preciso ter muita paciência com a mania dele de querer mandar o controlar. Leão é rei. Rei gosta de mandar o controlar. E seu susto tem que estar abaixo deles. Ok? Eu sou o Michael, com o Signos Love. Compartilha esse vídeo com a pessoa. E quem sabe vai gostar de ver esse vídeo. Quem sabe vai dar aquela cutucadinha na pessoa amada. Ok? Eu sou o Michael. Aquele beijão. E eu fui! Para, 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 para tudo. Você gostou? Clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga os 9. Siga os 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo. Dia abençoado. E eu fui! E eu fui!